Olá gente, tudo bem? Aqui é a Tica e vamos fazer mais um projeto com vocês de topo de bolo. Esse tema que a gente vai fazer agora é referente a um tema de futebol, tá? Do time do São Paulo. Um cliente ele pediu pra gente fazer um topo de bolo com o nome dele e a idade. Então assim, tira um pouco aquele tabu que topo de bolo é apenas pra criança ou temas infantis ou pra mulher, né? Então os homens também gostam dessa personalização, gostam de bolos diferentes, tá? Então personalizados com o nome deles. Então isso daí eu vou estar fazendo. Então esse trabalho de tema de futebol e também outro tema que sai bastante pra homem é pescaria, né? Caça. Então essas coisas que saem bastante aqui no nosso ateliê pra temas masculinos. Cerveja também sai bastante. Então a gente vai estar fazendo esse tema agora de futebol, tá? E eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês pra mostrar o processo criativo desse bolo do tema do São Paulo, tá bom? Vamos lá? Bom gente, eu só vou usar dois elementos e três pedaços de papel pra estar fazendo ele. Então é um bolo super simples, super fácil de fazer, não demorado. Então é rapidinho, a arte já vai estar pronta. Vocês vão ver que o processo criativo dele é um processo criativo bem legal, é bem rápido de fazer. Eu peguei duas imagens da internet, onde que eu vou estar trabalhando, que vai ser o mascote do São Paulo e uma bola de futebol. Que é esses dois aqui, tá bom? Então o que eu tenho que fazer primeiramente, tá? Eu preciso, como eu salvei do meu computador, eu preciso trabalhar essa imagem já tá em alta resolução, que eu já consigo fazer uma impressão dela com uma ótima qualidade. Ela não está distorcida a partir do momento que eu aproximo, eu consigo visualizar isso na minha imagem, tá? Que ela não tá uma imagem de baixa qualidade, ela tá uma imagem de boa qualidade e também a minha bola de futebol, ela também está numa imagem com uma boa qualidade. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rastrear essa imagem. Toda imagem tem que ser rastreada pra gente tirar o fundo branco dela e tá colocando a linha, na hora que a gente vai cortar da silhuete, no lugar certinho. Só vou aproximar pra vocês verem, tá? Então eu vou estar fazendo um rastreio dessa imagem aqui. Aqui é o seguinte, ela não tá fechada, ó. Aqui é o seguinte, ela não tá fechada, ó. Aqui é o seguinte, ela não tá fechada, ó. Estou aqui, então, com a minha bola de futebol. Só vou dar mais um ajuste aqui. Nesse cantinho aqui. Pronto. Aí agora, agora a gente vai fazer o rastreio dessa bola de futebol, tá? Eu vou selecionar, vou aumentar ela até ela cobrir totalmente a nossa bola. Vou fazer aqui uma... Eu posso fazer tanto um rastreio e destaque, mas nesse caso eu vou fazer só um rastreio de borda externa. Tá? Que é a minha bola aqui, ó. Totalmente fechada. Que eu só vou querer essa linha dela de fora. Essa linha que eu vou fazer o corte, não. Eu vou aumentar um pouquinho. Vou fazer um deslocamento de 0.02. Bem pequenininho, tá? 0.01 ainda dá. Eu quero só um pouquinho de borda pra mim não ter o risco da silhuete estar cortando errado. Então, a mesma coisa que eu fiz. Então, coloquei apenas pra vocês verem. Vocês estão vendo? Deixa eu só olhar aqui. Olha lá, ó. Só uma gordinha, tá? Entendo onde que tá a vermelha, onde que vai tá cortando. A distância da bola pro vermelho é 0.01 centímetro. Então, praticamente quase nada. Tá? Então, essa é a nossa bola que ficou 3.2 por 3.2 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer aqui nesse... Nesse projeto do mascote do São Paulo. A mesma coisa eu vou cobrindo, cobrindo, cobrindo até ele ficar todo cobertinho. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Posso fazer o rastreio ou posso fazer o rastreio da borda externa? Tanto faz também. Sem nenhum problema. Vamos fazer o rastreio e destaque pra vocês visualizarem como que ela vai ficar. Tá? Então, ó. Se eu diminuir o zoom, tirar esse coisa daqui, ó. Ó. Todas esses pontinhos é o que ela rastreou, que ela... Ó. Deixa eu só mostrar se eu consigo... Ó. Tudo isso aqui foi o que ela arrancou da imagem, ó. Tá? Então, isso aqui eu vou apagar. Vou deixar só essa parte aqui do nosso mascote. Agora sim, eu vou vir, vou dar um deslocamento. Pode ser 0.02 também. Seguir a mesma linha da bola. Tá? E ó. Onde que ficou. Onde está a linha vermelha é onde que eu vou estar fazendo o corte. Tranquilo. Aí, era isso que eu queria. Vou agrupar. Tá? Vou lá, então, no meu bolo. Meu bolo tem 20 cm por 10 cm de altura. Vou colocar o mascote na frente. Vou colocar o mascote na frente. Vou colocar 4 bolas de um lado. Aqui em cima do bolo. E a mesma coisa eu vou fazer com o outro lado. Vai ficar assim. Tá? Tá? Na frente eu vou colocar a idade. Tá? 42 anos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma fonte que eu tenho aqui no meu computador salvo, que é essa daqui. Eu vou usar na primeira camada dessa fonte a cor vermelha. Vou fazer um deslocamento de 0,3 cm. Vou colocar um papel branco. Vou fazer mais um deslocamento. E vou colocar um papel preto. Tá? Vou agrupar os dois. Uma coisa aqui embaixo. Eu vou clicar no texto. Eu vou clicar com o botão direito. Eu vou converter em caminho. Pra ele virar figura, tá? É interessante a gente fazer isso, porque aí ele centraliza tudo. Aí eu consigo agrupar. Aí eu consigo saber o tamanho real. Esse tamanho do nome vai ficar 9,7 por 10. 10 de largura. Então, eu quero que fique com 10 de largura. Então, eu venho aqui no cadeadinho e vou colocar 10 de largura. Então, esse vai ser a idade. Tá? Mesma coisa o nome. Isaías, com S. A mesma coisa. A fonte é a mesma que eu vou estar utilizando. Mesmo processo. Converto em caminho, porque aí eu consigo pegar somente a fonte. O desenho da fonte, tá? Vou pintar ela em vermelho. Vou fazer um deslocamento de 03, pra mim colocar um papel embaixo na cor branca, que é a cor predominante do São Paulo. E vou fazer mais um deslocamento na cor preta, também nesse sentido, pra fazer o nome. O nome, o tamanho do nome, eu vou fechar o cadinhadinho aqui, eu vou querer ele de largura, 19. 19 de largura. O bolo tem 20, 19 de largura, tá ótimo. O tamanho, ele não extrapolou o tamanho do bolo. Tá? Pronto. Simples assim. Super rápido de fazer esse projeto. Não é difícil. Tá? As bolinhas, depois a gente vai encaixando elas aqui em cima. Com os palitinhos. Um topo de bolo, simples de fazer, que eu utilizei três pedaços de papéis coloridos e uma folha de papel fotográfico pra mim fazer a impressão. Apenas isso, mais nada. Tá? Então, vou colocar uns detalhes de strass preto aqui também, tanto no número quanto na letra I, pra dar o acabamento final desse projeto e o projeto, pra mim, tá ótimo. E é isso daí. Gente, agora a gente vai fazer a parte de montagem, tá? Desse projeto, desse topo de bolo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar, deixar nos comentários do vídeo que a gente vai estar respondendo pra vocês. Tá bom? O topo de bolo de São Paulo, eu usei três folhas de papel pra estar fazendo ele. Apenas isso e mais nada, tá? Então, ele é bem simples. Ele foi simples e rápido também pra estar fazendo. O que eu utilizei? Eu utilizei uma folha de papel gloss, 180 gramas, pra estar imprimindo o símbolo, o mascote do São Paulo, tá? Eu não fiz a logo do São Paulo, eu fiz só o mascote, tá? Que a gente vai colocar no centro do bolo. O diâmetro desse bolo é de 20 centímetros. Eu fiz as bolas, pra gente fazer bolas duplas, tá? Vou colocar umas na frente do bolo e vou colocar também umas com palitinho. E o nome do aniversariante, que vai ser Isaías e tem 42 anos. E eu vou fazer em camadas, em três camadas. Então, eu utilizei a folha de papel, 180 gramas, offset branca. Aqui também, offset branca, 180 gramas. Eu utilizei uma folha de uma... Nem folha eu não posso falar, porque foi um pedaço. De papel color set preto, 90 gramas. E aqui, eu utilizei um papel cartão vermelho de 240 gramas, tá? Então, ele é diferente, ele é bem duro, tá? Então, ele dá um... E esse papel, ele... Esse papel vermelho, ele é brilhoso também, sabe? Na medida com que você mexe, assim, ó. Ele tem um brilho, ele é como se fosse um laminado, sabe? Só que ele não é tão brilhoso. Mas eu gosto de trabalhar com ele também. Então, é essa camada que eu utilizei pra tá fazendo. Só vou pegar os palitinhos e a cola quente, pra gente já tá esquentando a cola quente. Pra gente tá trabalhando com ela também. Eu gosto de utilizar aqueles palitinhos de drinking, de licor transparente, pra tá fazendo a parte de cima. Pronto. Então, tá tudo aqui, o que eu vou fazer? Vou começar pelo nome, tá? Então, eu vou tá começando pelo nome. Primeiramente, eu vou pegar a parte preta. Então, eu vou colar a branca na parte preta. Então, só recapitulando, esse topo de bolo, eu utilizei apenas três pedaços de papel. Não posso tem que falar folhas de papel. E ele é bem rápido de fazer. Porque, como é somente time, é somente o nome 3D. E o elemento 3D, 3D também, eu vou tá fazendo em duas camadas. A gente fala 3D, mas na verdade é camadas, né? O nome em camadas, então ele é mais fácil. Então, aqui, ó, eu vou colocar a dupla face pra dar aquele efeito de profundidade nos cantos, tá? Pra ele ficar em camadas. Eu gosto muito de trabalhar com camadas. Eu acho que camadas, ele valoriza o topo de bolo. Ele agrega mais valor no topo de bolo, tá? Então, camadas, eu gosto muito. É muito difícil não utilizar camada em nome. Utilizar só nome, só impressão. Porque é uma forma de você tá agregando mais valor no seu produto também. E nesse caso aqui, a única coisa que eu utilizei em impressora pra fazer esse trabalho foi a impressão do mascote e das bolinhas. O resto foi só corte. Então, foi bem tranquilo, bem fácil de fazer esse topo de bolo. Aí, no final, a gente... Eu vou tá vendo... No final que a gente vai tá fechando, eu vou tá... Vendo com vocês a questão desse nome. O que que a gente vai se dar pra gente colocar um estrazo ou não. O que que vocês acham. Aí vocês comentem aí pra mim. Se vocês acham que é legal, aí eu coloco um estrazo também. Mas como é masculino, eu não gosto muito de abusar do estrazo. Mas eu tenho uns estrazo preto, que eu acho que daria pra colocar. Mas não pode ficar muito feminino, né? Porque como é um topo de bolo masculino, então às vezes a gente não pode abusar muito das pedrarias, né? Nesse caso. Então aqui, ó. Somente isso. Colocando fita dupla face. Essa fita dupla face é fita dupla face de espuma, tá? Aonde eu consigo tá fazendo... Ó, como que ficou o trabalho. Tá vendo? Então ele fica um acabamento... Deixa eu ligar uma outra luz aqui, né gente? Ó, ele fica um acabamento mais profissional. Ó, tá vendo? Tá? Então aqui ficou o nome. Agora, o que que eu vou tá fazendo? Eu vou fazer o 42. Da mesma maneira. Então mais um tema, né? Que sai muito, tá gente? Time de futebol. Sai demais, demais, demais. E... Esses times... É uma maneira de você tá agregando mais valor no seu bolo, né? Quando você coloca um topo de bolo de time, um masculino, né? Pra tirar aquele tabu que topo de bolo é apenas... Aquele pré-conceito, né? Que topo de bolo é apenas pra público infantil. Sendo que na verdade ele é pra todas as idades, né? Basta apenas você oferecer pra sua cliente a possibilidade de tá trazendo essa personalização pro bolo, né? Traz essa diferença, uma forma também com que você não perca a venda. Uma forma com que você consiga agregar mais valor no seu trabalho, no seu projeto. No seu bolo temático, né? No seu bolo decorado. Aí, ó. Também, mesma coisa. Tá? Tá dando pra ver certinho. Então, o nome e a idade tá ok. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Deixa eu soltar essa cola quente pra ela. Senão ela vai manchar mesmo. Vou mexer com as bolinhas agora, tá? O que que a gente vai fazer? Eu gosto de fazer... Como a bolinha... Algumas bolinhas, ela vai ficar presa no chantilly. E algumas bolinhas eu vou deixar ela em cima do bolo. Eu gosto de fazê-la em camadas. Porque aí a parte do chantilly não vai manchar ou não vai melecar na hora de tá colocando no bolo. Então, eu gosto de tá trabalhando também fazendo assim. Sempre duas camadas. No mínimo, no mínimo, no mínimo, duas camadas de impressão. Pra dar realmente aquele efeito de profundidade, tá? Então, aqui... Mais uma vez, ó. Aí ela vai ficar dupla assim, ó. Dá pra fazer até mais. Deixa eu só ver quantos que eu tenho. Uma, duas... Aqui... 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 É, vai dar certinho. Então, vai ser esses parzinhos de dois. Aqui... Minha fita dupla faça não vai dar. Vou ter que pegar mais. Ó, parzinhos de dois. Sempre parzinhos de dois. Essa bolinha, eu fiz ela no diâmetro de três centímetros, três centímetros e pouquinho. Imprimi ela na impressora Epson. Jato de tinta EcoTank. Também, que é uma qualidade melhor de impressão. E aqui não tem mistério, é só... Gosto muito de utilizar a pinça pra fazer esses trabalhos, que ele acaba... Quando você começa a utilizar a pinça, você vicia nela, sabe? Não que você não precise, você tenha que fazer com pinça, não. É porque você acostuma, tá? Por isso que eu uso a pinça. Ó, dá pra mim colocar três, três... Três bolinhas, três bolinhas. E duas na frente. Colada no chantilly. Ou os quatro em cima. Deixa eu colocar os quatro em cima. É. Vou colocar os quatro em cima. Eu vou pegar uma fita que eu faço, que eu não vou recuperar, é só manchinho. Aqui, ó. O que que eu fiz também? Eu peguei um canudo. Um canudo de papel. Tá? Peguei esse canudo de papel. E esse canudo de papel, eu preciso alongar ele, porque ele só tem 20 centímetros. Porque eu preciso que essa parte fique dentro do bolo, tá? Então, o que que eu sempre faço quando acontece isso? Eu utilizo um palito de churrasco. Eu utilizo um palito de churrasco. Tá? Nesse palito de churrasco, eu coloco dentro. Nesse palito de churrasco, eu coloco dentro. Pra quê? Porque é isso daqui que eu vou fazer o alongamento. Então, isso daqui que eu vou colocar dentro do bolo, tá? Então, aqui eu só corto. Eu deixo mais ou menos aqui, ó. De oito. Oito centímetros, mais ou menos. Não deixo parar de dez. E aí, aqui, o que que eu faço? Aqui nessa ponta, ó. Eu coloco a cola quente. Dentro. Do palito. Tá vendo, ó? Coloco a cola quente dentro do palito. Pronto, parou. Tá? E aí, ela já segura. Pro palito, ele não varar pro outro lado. Ó, eu tô até... Ó, chegou já. O palito, ele tá bem aqui. Eu vou empurrando pra ele não... Ele tá colado agora na cola quente. Tá? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colar essa parte aqui, ó. Então, essa parte aqui que vai ficar aparecendo. O branco e o vermelho. E com o palito... Quando você faz essa sustentação dentro do palito, o que que acontece? O palito, ele fica mais firme. Porque só o palito de papel, às vezes, dependendo do peso, ele pode dar uma balançada. A partir do momento que você coloca uma estrutura dentro dele, você não corre esse risco, tá? Então, eu faço isso pra todos os meus projetos. Já é um padrão. Vou colar ele, viro aqui só pra ver se tá alinhado. Deu. Certinho, ó. Só vou erguer aqui pra mim ver, mas tá certinho. Vou deixar colando. O 42, ele vai ser na frente do bolo. Então, eu não vou colocar nada no 42, tá? As bolinhas, eu vou colocar essa... Esse palitinho de... De licor. Cuidem sempre, gente. Às vezes, na hora, na pressa de fazer o trabalho, né? Sempre fica esses cabelos de cola quente. E aí, às vezes, se você não tira na hora, esquece. Na hora da foto, aparece. Mas é um cabelão de cola quente. Então, uma coisa tão simples que a gente não pode ficar... Na hora que viu, tem que parar e tem que tirar. Porque se deixa pra depois, a gente esquece. Aqui é simples. Só fazer a colagem mesmo. Deles duplo. E aí, se na hora de colocar no bolo, achar que precisar, a gente arranca o palitinho. A gente arranca o palitinho. E... Ui! A gente arranca o palitinho e coloca na frente do bolo. Tanto faz. Isso aqui é facinho de quebrar. Pronto. Todos os palitinhos estão prontos. Agora, nós vamos fazer a montagem do mascote. Deixa eu só... Essa daqui, ó. A minha dupla face, tá? Ela é uma dupla face de espuma. Eu comprei essa aqui numa vez que eu fui no mercado. que eu vi que ela era de espuma. E eu comprei ela. Só que ela, se você observar, ela é fininha. Aí, o que que eu faço? Eu coloco numa... Eu coloco numa... Numa... Num vidro que eu tenho aqui em casa mesmo. Aí, isso daqui eu coloco no meu vidro. Que vidro é fácil pra desgrudar. Corto. Tiro a fita dupla face. E vou lá e faço mais uma vez. Eu colo duas vezes, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu faço aqui? Eu tenho... Duas camadas. E ela fica mais alta. Porque aqui ela é muito fina. Se eu não me engano, acho que é um milímetro. Aí, o que que eu faço aqui? Eu pego um estilete mesmo, normal, que eu tenho. E corto os quadradinhos. Ó. É uma opção mais barata do que comprar, às vezes, aquela de espuma que já vem picotada, sabe? Assim é mais prático. Aí, do jeito que tá aqui, ó. Eu só vou colando. Ó. Aí, eu já pego a minha pinça. E vou fazendo o... Colando a dupla face nela. Então, fica mais rápido, mais prático, tá? Isso aqui era um vidro que eu tinha que encarar a sobra. E aí, eu gostei de fazer isso e ele me atende super bem. Aqui, então, nós já fizemos. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colar ele em cima um do outro. Ó. Pronto. E pra finalizar... Deu. Deu. Quando você coloca duas camadas numa impressão ou em qualquer trabalho, ele não fica mole, tá? Ele não fica... Ele não fica muito molenga. Você... E aí, na hora que você vai colocar no bolo, não tem perigo de tá dobrando. Porque ele tá mais sustentado, ó. Ele tá totalmente sustentado, ó. Tá? Então, prontinho o nosso topo de bolo. Deixa eu mostrar pra vocês como vai ficar. Aqui, aqui, aqui. São quatro palitinhos desse lado e quatro palitinhos desse outro lado. Eu vou pegar ali uma cartela de strass pra vocês conversarem comigo e ver o que que vocês acham se a gente coloca ou não no número e no nome da nossa cartela. só pra vocês verem o que que vocês acham. Se vocês vão gostar ou não. Eu acho que pra público masculino o legal se for colocar seria um strass preto, né? Já vou responder você. Rapidinho. Vamos só finalizar. Ó. Ó. Ah, eu acho que eu vou pôr, gente. Eu acho que vai ficar melhor. Vamos colocar só um detalhe no i. Ó. Porque São Paulo é vermelho e preto, né? E branco. Eu acho que ficou legal, hein? Vamos colocar aqui. Eu quero que vocês me falam se fica bom ou não. Qualquer coisa eu tiro se vocês não gostar, tá? Vamos dar uma olhada aí. Deixa eu só finalizar. Eu já respondo a você que perguntou do preço, tá? Pera só um minutinho. E aí E aí O strass, gente, ele agrega demais o valor, tá? Então, se você quer aumentar o valor do seu topo de bolo, compra a cartela de strass, deixa umas aí guardadas e a gente sempre usa, eu uso strass e cartelas de pérola em praticamente todos os meus projetos, são raros os que eu não uso, raro, 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 raro. Eu acho que a partir do momento que você começa a trabalhar com esse tipo de personalização, você começa a criar uma identidade, sabe? E a sua identidade é a sua marca. Quando as pessoas veem um projeto seu, elas já sabem que aquilo lá é seu. Pronto. Olha que lindo. Eu vou colocar só no aí pra não ficar muito chamativo, mas eu acho que ficou melhor. Tá dando pra ver tudo? Deu, né? Tá, vamos responder então as perguntas. Adri, obrigada que você gostou, querida. Esse topo de bolo, deixa eu mudar aqui. Esse topo de bolo, ele, eu cobro na média de R$ 55,60, dependendo do tamanho do bolo. Se eu colocar mais adereços e mais strass, eu aumento mais um pouco. Ó. Tá vendo? Uma vez vamos abaixar mais aqui pra ver os detalhes. Deu. O papel, ele é um papel que ele reluz, tá? Ele reluz, ele consegue reluzir o... A iluminação, ó. Ele é como se fosse um brilho, sabe? Um papel brilhoso. Mas ele não tem brilho, mas ele é como se fosse um papel... Como se fosse um papel laminado, mas ele é um papel com mais brilho. Tá? E os strass que você consegue tá agregando mais valor. Aqui no nome, eu vou deixar só no i mesmo, pra não ficar muito carregado. Tá? Mas ele ficou bem legal. Ó, as camadas, ó. Olha como que fica diferente quando você trabalha com camada. É melhor que quando você trabalha só com impressão. Impressão é só uma camada. Aqui a gente trabalhou com três. Dá pra fazer mais, tá? Dá pra fazer mais. Mais camadas. Mas eu gosto de trabalhar com mais camadas quando é infantil ou feminino. Masculino, eu acho que depende do tema, tá? Depende do tema, eu trabalho com mais camadas. Olha como que você, quando você bate a luz, ele reluz. Olha como que fica legal. Tá vendo, ó? Esse papel, ele... Você não dá nada pra ele na hora que você compra ele. Mas no trabalho final, ele fica muito bonito. E eu gosto bastante de trabalhar com ele. Só que ele exige uma força de corte na silhuete maior. Ele é uma força 4. Ele é uma força 4 na silhuete. E eu uso corte duplo. Pra ele cortar bem e eu não precisar ficar tirando as rebarbas na pinça. Aí eu faço um corte duplo e faço com força 4 na lâmina 4. Na verdade, com força 33. Tá? Aqui, ó. Olha como ficou. Esse papel, impressão, é o papel glossy. Tá? Esse papel de impressão é o papel glossy 180 gramas. E eu fiz ele duplo pra dar uma sustentação. E eu não preciso colocar um palito maior aqui. Porque como ele tá bem sustentado, só esse palito já é suficiente. Tá? Então, aqui eu duplo. Daria até pra colocar mais. Fazer mais umas duas dele. Colocar quatro. Eu tô gostando bastante de trabalhar com camadas de impressão. Eu acho que também agrega mais valor no produto, tá? Tudo isso que você coloca mais no projeto. Tudo isso você consegue tá agregando valor. Valor final. Também duplo, ó. Daria até pra colocar mais também. Três, quatro. Tá? Se fosse quatro, ficaria assim, ó. Tá? Quando eu gosto de trabalhar com mais camada. Eu gosto de colar direto no chantilly. Quando é somente espeto, duas no mínimo, tá? Duas no mínimo. Mas quando é mais... Você vai grudar aquela peça, por exemplo, essa aqui. Você vai grudar a peça no chantilly, no mínimo duas. No mínimo, mínimo, mínimo duas. Porque geralmente essa que vai no chantilly aqui, ela acaba manchando, né? Então, você tem que tomar um cuidado maior na hora que você vai fazer o papel que você vai colocar direto no bolo, tá? Principalmente impressão. Então, tem um tipo de papel específico que você não pode colar ele direto no chantilly que ele mancha. Esse aqui não mancha. Então, esse daqui eu posso trabalhar tranquilamente pra colar no chantilly, tá? Esse papel preto aqui é um color set. Aqueles que a gente compra na papelaria lá, com o material dos filhos. 90 gramas, tá? É tranquilo de tá utilizando e tá colocando no chantilly esse trabalho. Ele não dá nenhum problema. Ó, como que ficou, ó. Quando você coloca, reluz ele, ó. Aí, a segunda camada do branco, não. Já é um offset, 180 gramas, tá? No branco. E aqui em cima, no vermelho, é um papel cartão, é... brilhoso. No vermelho, 240 gramas. É um papel mais grosso, tá? E aí, você consegue tá fazendo esses detalhes aqui, ó, com o trabalho do strass dele. Certo? Gente, era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Deixa eu subir lá em cima. Obrigada, Antônio. Maravilha aprender. Sou decorador, moro no Mato Grosso do Sul. Que legal, Antônio. Isso daí agrega. Sabia que tem alguns decoradores aqui na minha cidade que utilizam algumas coisas pra fazer? Dá silhuete pra fazer os trabalhos de decoração? Bem legal também. Uma dica bem legal. Ó, o que mais? Oi, Jamile Pereira. O que mais que entrou aqui? Belly Bolos. Beijo pra vocês. Já respondi. Já respondi. A, lá, a, a, Adri. A, P, Confeitaria, beijos. O que mais? Opa. Qual papel, Adri? Que você tá com dúvida? Bom dia, Pathy. Tudo bem? Esse, esse preto, esse preto que eu falei pra você, esse preto é o Color Set 90 gramas, que a gente compra na papelaria mesmo, quando a gente vai fazer o trabalho escolar, né? Dos nossos filhos lá. Então, isso daqui é o papel Color Set preto. Ele é um papel Color Set, ele é fosco, sabe, ó? Tá? Color Set. Simplesinho. Esse do meio branco é um Off Set. Esse do meio branco é um Off Set, tá? Esse Off Set é um Off Set 180 gramas. Ele é mais, ele é mais durinho, tá? 180 gramas no branco. E esse daqui, o vermelho, eu utilizei um papel cartão com brilho, tá? Na gramatura de 240 gramas. E eu utilizei apenas três pedaços de papel, não posso nem falar folhas, tá? Foram três pedaços pra fazer esse topo de bolo. Uma folha de papel Color Plus 180 gramas, pra mim tá utilizando, pra fazer o mascote, as bolinhas. Um pedaço de folha de Color Set preto, pra fazer a parte de baixo, tanto do nome, quanto do... Tanto do nome, quanto do... Da parte de baixo aqui, ó. Tá? Um pedaço de Off Set branco, pra fazer esse daqui. E um pedaço de cartão vermelho brilhoso. Apenas isso. Mais nada que eu utilizei. Um canudo de papel e um palito pra fazer alongamento. Eu coloquei dentro. E aqui tá grudado com cola quente aqui dentro. Tá? Dúvidas que vocês tiverem, tá? Sugestão de temas também, que vocês tiverem pra tá passando pra mim. Pode mandar no meu direct, pode mandar aqui na mensagem, nos comentários, tá? Música... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto